Eu sou um dos caras aqui moscais, eu tento matar O cara rushou, um deles rushou, tá indo pro blips, tá acabando o tempo Ela fechou, ela fechou Será que foi? E aí, quer ir? Quer tentar? E aí, quer ir? Quer tentar? Não, tem copos aqui em cima e talvez possa estar vendo só pra gente ver É, isso que é foda, isso daí não pode... Isso que é foda, isso daí não pode... Isso que é foda, isso daí não pode... Pode fazer isso, ô David? Eu vou dar um clip aqui e vou subir suporte e vou mostrar pro stack Se não puder os cara pegam log e vai dar banho no cara Foda-se Carabelo Certo Foda-se Gost bedroom Tinho É Tic Obrigado.